Então, gente, hoje tá um dia meio chuvoso, a gente tá em casa, que a minha irmã tá com Covid, a gente tá na quarentena. E aí, você sabe, a gente fica em casa e só come, né? Então, agora, eu vou tentar fazer arroz doce, que eu nunca fiz. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de fazer as coisas, sabe? Em casa. E o Victor Hugo pede bastante também coisa pra mim. Então, eu vou tentar fazer arroz doce pela primeira vez. Tô vazando o trem aqui. Aí, ó, já pôs pra cozinhar o arroz, aqui, né? E, tipo, de um jeito que não aparece a lâmpada, porque tá bem difícil, viu? Pôr aqui na panela, assim, ó, contráriozinho. Vou amassar aqui as canelas e... Ah, foi lá. Hum, adoro canela. Pôr bastante canela, vai ficar bem ardido. Minha mãe falou pra eu pôr canela. Aí, eu vou pôr canela e depois que estiver pronto, eu põe canelinha. Ó, né? Mexer aqui. Não vai ver nada, não, mas acho que vai ficar bom. Não vou fazer com leite condensado, porque aqui no supermercado, perto de casa, não tem leite condensado sem lactose. E o Victor Hugo não pode com lactose. Então, aí, ó, leite sem lactose pra ele também. Manteiga sem lactose, tudo sem lactose. Se não, desanda. Então, eu fui lá buscar limão, porque não tem casca de limão, então eu vou pôr raspa de casca de limão. Talvez dá certo, né? Se foi gostoso. Mas deve ficar aqui, esse aqui é muito bom, né? Mas, deixa eu ver, nesse aqui não tá dando certo, não. Tá dando certo, porque a raspa tá ficando tudo lá, grudadinho. Aí, ó, e ela tem que ficar bem soltinha. Deixa eu raspar nesse maior aqui, ó. Raspar nesse maior aqui. Ah, agora sim. Vou levar certo. Hum, cheiro de limão é muito bom, né, gente? Muito bom. Já eu volto. Aí, ó, uma casca de limão, equivalente a uma casca de limão inteiro, né? Que eu fiz. Vou pôr coco calado. Se minha sobrinha fosse comer, já não podia, porque ela não come coco calado. Bom, agora o... Mostrar aqui pra vocês, o arroz já tá quase cozido, já tá todo cozido. Já tá cozido, né? E agora eu vou pôr o leite e o açúcar. Leite, que eu falei, sem lactose. Pode ser de qualquer marca, viu, gente? E misturar, 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 misturar bastante. Olha isso, gente, que delícia. Vamos molhar. Agora, o açúcar. A minha irmã falou que com o leite condensado fica melhor, né? Mas, eu acho que eu já falei, né? Que o Victor não pode sem lactose, e aqui no bairro não tinha sem lactose. Mas vai com açúcar mesmo. Vou pôr três conchinhas dessa, que foi três conchinhas de arroz, né? E ainda tem o coco também, que vai adoçar muito. Não gosto das coisas muito coçando a garganta de açúcar, não. Põe menos açúcar. Porque depois também, se quiser mais açúcar, aí é só pôr mais, né? Vou fazer aqui, vou mexer. Agora, eu vou pôr o limão. Tem que lavar o limão, viu, gente? Antes de ralar. E agora, eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho, ferver um pouquinho, e vou pôr na bandeja na flor. Vou pôr uma pitadinha de sal, pra quebrar o... Não tá lá? É. Ela vai lá. Aí, quem chegou aqui na cozinha e tava tomando... E aí, galera, tudo bom? Faz tempinho que a gente não faz um vídeo, né? Porque aconteceram várias e várias coisas, mas graças a Deus o Victor Hugo tá super estabilizado. Vai fazer uns exames agora pra poder saber como que tá a diabetes. Ele não tem diabetes, pra ver se tem triglicérides. Glicérides, viu a quantia de glóbulos brancos e vermelhos no sangue, um monte de coisa que ele vai ter que fazer, né? E tá estabilizado. Graças a Deus, perdeu mais quantos quilos, Victor? 22? É. Tá. Tá secando. Já pintou nesse meio termo que a gente não fez vídeo, ele pintou o cabelo de branco, platinou, depois pintou de verde, aí foi pra piscina na casa do meu irmão, no apartamento do meu irmão mora, tem uma piscina lá, ele entrou na piscina, o cabelo saiu o amarelo, ficou só azul. Vem cá. Agora tá meio platinado, meio azul, meio estranho, mas tá bom. Agora, agora eu vou dar um tempinho, na hora que estiver pronto, eu vou pôr na bandeja pra vocês verem como... Aí galera, eu vou tentar fazer mais vídeos agora, viu? Agora que eu acho que eu estou melhorando, beleza? Cozinha de Maria Helena Braga. Maria Braga. Não faz com isso. Agora ela vai comer, vai experimentar. Igual na cozinha da Maria. Não, na Maria. Mamãe. Vai. A cozinha tá quieta. Vai. Faz um lugar aí pra eu passar por fora. Não, não, não. Vai, ó. Agora eu vou arrumar. Aí depois eu mostro arrumadinho pra vocês, tá bom? Pera aí. Bom, galerinha. Estou só mais ou menos. Olha. Dei uma sujadinha no fogão, que é básico, né? Agora eu vou limpar. Mas espero que tenha ficado bom. Minha mãe falou que ficou bom, mas mãe não vale, né? Porque mãe sempre fala que tudo que a gente faz tá bom, né? Apesar que a minha não fala não. Né, peru? E aí? Ah, deve ficar bom. Tá ansioso pra comer? Pã. É, né? Você gosta, né? Nem gosta das coisas gostosas de doce, né? Então tá, gente. Depois da hora que eu puser no pratinho, a hora que ele for comer, eu filme ele comendo. Pra ver se ele gostou de verdade. Beijo, tchau.